Os sistemas de informação na área da saúde têm vindo a ter uma importância crescente no suporte prestado aos profissionais de saúde e a cada cidadão. Para os enfermeiros, tornaram-se um instrumento fundamental no apoio à tomada de decisão, contribuindo para a promoção da qualidade e da continuidade do processo de cuidados. O acesso e a gestão adequada da informação tornam-nos também numa ferramenta essencial para os diferentes níveis da governação dos serviços de saúde. Em paralelo, representam repositórios extensos de matéria-prima para a formalização do conhecimento disciplinar, quando explorados com ferramentas de agregação de dados adequadas. Apesar das oportunidades geradas pela introdução e desenvolvimento das tecnologias emergentes na saúde, a sua rápida e constante expansão diversificou e multiplicou o conjunto de softwares em uso, com consequentes dificuldades de interoperabilidade. A importância dos dados produzidos e documentados resultantes do exercício profissional dos enfermeiros tem, nas últimas décadas, representado um enorme desafio para esta área. É com esta preocupação que a Escola Superior de Enfermagem do Porto apresenta um curso avançado, onde os estudantes têm oportunidade de desenvolver competências acrescidas que lhes permitam responder aos atuais desafios que se colocam nas áreas de conhecimento necessárias à concepção, desenvolvimento e avaliação de sistemas de informação na área da saúde. Esperamos por si, para construir connosco uma enfermagem mais significativa para as pessoas. E aí E aí Amém.